Como você gostaria que fosse o fluxo de trabalho do seu departamento pessoal? E se você pudesse utilizar o seu tempo deixando todo o processo burocrático mais simples? Isso já é uma realidade aqui para os clientes de Armantec. Eu vou apresentar para vocês a Simone, ela é responsável pelo RH do escritório. Simone, como é o sistema de Armantec que facilitou o trabalho da sua equipe? Então, Ana, sabe o que é levar de 5 a 6 horas? Acabar abrindo várias vezes o mesmo sistema para tentar utilizar o tempo enquanto faço as atividades diárias? Essa era a minha realidade. Agora com a Armantec, o processo ficou muito mais ágil. Toda a equipe consegue dar mais atenção aos clientes. E eu percebi que após a transição de um sistema para o outro, uma nítida qualidade no ambiente de trabalho. A rotina do departamento pessoal tem seus picos de atividade. Então, contar com um sistema como o Armantec ajudou a não sobrecarregar toda a minha equipe. Datas como o fechamento de folha, décimo terceiro, o que acaba sobrecarregando toda a equipe. Como a Armantec e sistemas acabaram seus problemas? Deixa eu te falar sobre uma outra situação que é com o suporte especializado do sistema Armantec. Consigo um auxílio em tempo real para situações como o E-Social, dúvidas sobre atividades rutileiras ou até mesmo sobre novas regras. Eu e toda a minha equipe nos sentimos seguros em saber que podemos contar com especialistas na área de departamento pessoal. Eles falam a mesma linguagem que nós e realmente entendem a nossa realidade. É muito gratificante ter decisão que te deve, Simone. E você? Quer experimentar de forma gratuita durante três meses o nosso sistema? O mesmo que o sistema que a Simone está utilizando? Cadastre-se agora e garanta esta oportunidade. 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 Cadastre-se agora e garanta esta oportunidade.